Para querer, para você, com essa data querida, com as felicidades, com os jantos de vida. Queremos uma nova, queremos reforma, queremos reforma. Os governos missionários da Feira do Coroado, que essa semana completou dois anos, e a reforma começou e está totalmente abandonada. E os missionários querem uma resposta, até aqui, dois anos de início da reforma da Feira, que o prazo era 180 dias e já passaram-se dois anos, quase 800 dias, a Feira está abandonada. E os missionários estão revoltados. Dois anos de reforma parada, não se manifesta, não dá resposta para nós, não é onde. Vieram pintando, que é uma coisa que não era para fazer, porque a pintura é a última coisa que a gente faz quando a gente faz uma reforma. É nós que estamos levantando essa feira, porque é nós que estamos pagando toda semana para fazer manutenção, alguma coisa, porque não tem ninguém que ajude nós. Está parada. Está parada. Não serve de promessa, não. Tem que agir. Porque todo mundo tem feito essa feira. Cada uma que é permissionária, que está sendo prejudicada. Não é política, é a vida deles. A reforma começou, está aqui o dia do início da reforma. Dois anos depois, está totalmente abandonada. E eles exigem resposta. O prefeito Davi Almeida, dê a resposta, porque eles estão sendo prejudicados.